Tiago, o que Deus tem feito na tua vida através do Ministério Mudança de Vida? Tem feito muitas coisas boas, eu cheguei derrotado, sem nada, vindo de a pé para a igreja. Hoje, graças a Deus, Deus mudou minha vida, hoje eu tenho um carro, tenho uma família abençoada e sei que vai vir muitas coisas boas ainda. Inclusive, Tiago, esse carro aqui foi fruto de um são, de oração e um mover sobrenatural aconteceu na tua vida, não foi? Sim, sim. Esses dias eu estava passando em frente de uma... Eu lembro que uma vez o bispo falou para o pessoal da igreja pegar uma chave e arrumar uma chave de algum carro em qualquer outro lugar. E eu lembro que eu fui em um chaveiro e pedi uma chave de um carro. E o cara, de verdade, esses dias eu estava lembrando, ele me deu a chave de um gol. Um golzinho, né? De um gol, de um Volkswagen. Aí, Deus me abençoou que eu ganhei um carro do Luiz Fernando, né? Um golzinho. Aí, Deus me abençoou no trabalho e tudo e eu tive a oportunidade de comprar esse. E foi, tipo, a chave que eu ganhei, que eu pedi para o cara, que eu trouxe para o bispo um giro. Então, literalmente, como diz a palavra, como imaginou a sua alma, assim foi na tua vida? Com certeza. Desse jeito mesmo. E assim será na minha vida de agora para frente e desse aqui vai vir outros muitos e muitos aí. O senhor crê no poder da unção? Sim, com certeza. Vixe. E demais. O senhor pode falar, Tiago, que esse ano, 2022, já é o melhor ano da sua vida? Com certeza. O melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Feliz e abençoado? Feliz e abençoado.